E aí mano, bom dia. Ó, seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês um life hack. O que que é um life hack? É um hack da vida. Como assim, mano? É um jeito de você pegar a vida com uma bosta e fazer ela ser mais divertida, mais fácil. Eu acabei de acordar, você também que eu acabei de acordar? O life hack de hoje é com comida. Eu vou ensinar vocês a cozinha. Patife, comer, não sei, chefe de cozinha. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. É o seguinte, estamos aqui na minha casa de manhã, minha mãe tá lá na cozinha, trocando dela o telefone. Então eu posso gravar lá, entendeu? Eu tive essa ideia ontem de noite, porque é o seguinte, deixa eu falar pra vocês aqui, vai no sol porque fica mais bonito. Ela trouxe esfirra essa noite. E aí beleza, né? Chega a esfirra de carne, esfirra do Habibis, tá ligado? Aí chegou de manhã, de noite, pá, mó fome, desgraçada, mó larica. Aí eu come a esfirra de boa, você coloca o limãozinho na esfirra de carne, ó, perfecta, né? E aí eu acordei de manhã e não tenho o que comer. E aí eu vou ensinar um life hack pra vocês. Caralho, eu tô muito feliz. Eu sempre quis trazer vídeos de life hack, sabe? Vocês devem ter uns life hacks também, assim. Tipo, alguma coisa, sei lá, exemplo de life hack. Você usar um grampo pra martelar, um pregador. Você segura o prego com o pregador e martela pra não arriscar bater no seu amor. Isso é um life hack. Você usa uma coisa que não é pra aquela coisa, faz outra coisa. E aí sua vida fica melhor. Esse é o conceito. Eu vou colocar uma lista de 50 life hacks aí na descrição, pra vocês verem mais ou menos como é. Esse é um dos meus life hacks. Eu chamo de tuning de esfirra. Porque no dia seguinte a esfirra do Habibis tá com gosto de pênis, né? Ela fica borrachuda, dura, enfim, pênis. E aí qual que é a parada? O life hack é o seguinte, ó. Taquei a esfirra, certo? E você vai tunar essa esfirra, véi. É muito louco. Então o que eu faço? O básico, o básico mesmo, é você mandar queijão, né? Eu tô aqui com o queijo mussarela, né? E aí você taca o queijo por cima. É o tuning de esfirra, véi. E, ó, sério, fica muito melhor. Vocês não estão ligados, tá ligado? Aí, ó, é simples, mano. Eu vou colocar cada esfirra assim, ó. Vou colocar um banho de queijo e uma esfirra. Aqui, ó. Foi. Beleza. Aí você pega o outro, né? Beleza. E aí você manda em outra. Eu virei um canal de culinária, viado. A hora, vida, né? Acordei com essa vontade. O meu canal não tem muito sentido no final das contas, né? Mas, enfim, eu espero que ajude vocês. Se você usar esse life hack, depois me conta. Mas, beleza. Essa é a etapa 1. A gente coloca o queijo. Você pode tunar mais, por exemplo. Tem vezes que eu coloco tomate também. Eu gosto de tomate. Se você gostar de tomate, põe tomate. Se você não gostar de tomate, foda-se. Não põe tomate. É de gosto mesmo. Aí a gente vai fazer uma... Ó, a gente vai olhar a porta. Ela ficou puta que eu tô gritando enquanto ela tá no telefone. E aí, eu vou colocar o queijo. Eu vou lá na cozinha. Eu não vou gravar, senão ela vai ficar brava. E aí eu vou pegar mais alguma coisa. Qualquer coisa. Eu não sei o que tem na cozinha. E é isso que é legal. Você pode pegar qualquer coisa na sua casa. Você pode ser peito de peru, tá ligado? Peito de peru fica da hora, mano. Eu já coloquei peito de peru. Fica louco. Então, faz o seguinte. Fica aí, eu vou lá. Vou tunar ela mais. E aí eu vou pôr lá no micro-ondas. Que esse é o life hack. Como eu tô com 4 estirras ali, acho que 35, 40 segundos dá. Beleza? Eu vou colocar no micro-ondas. E eu volto pra vocês. Eu tô de pijama, gente. Coisa feia, né? Fazer vídeo de pijama. Nossa, bom dia pra vocês também. Enfim, daqui a pouco eu volto com o resultado final. É nóis. E aí, mano? Expulsei minha mãe da cozinha pra poder fazer aqui o negócio. Eu vou mostrar pra vocês agora as esfirras que eu fiz. Que eu tunei. As esfirras tunadas, viado. Beleza. Elas estão aqui, ó. Eu derreti 30 segundos no micro-ondas. E acho que não foi o suficiente, na real. Sabe por quê? Porque não derreteu completamente o queijo. Mas qual que é a parada? Eu fiz uma com requeijão, né? Olha aqui as esfirras tunadas, né? Então elas são esfirras de carne, com queijo. Uma delas tem batata palha, né? E essa aqui, a outra tem requeijão. Como eu coloquei requeijão, né? Só não quero que derrete o requeijão, né? Mas tem que pensar. Ah, que ingredientes eu vou pôr? Vou pôr laranja na esfirra? Vai ficar boa no micro-ondas? Você pode colocar depois. Tem que tomate é legal você colocar depois, né? E aí veio o toque final. E eu deixei duas normais, porque vai que fica ruim, né? E aí veio o toque final, certo? Eu vou comer aqui com batata palha, certo? Você vai pegar a esfirra? Lifehack também. Dobra a esfirra. Porque ela vai virar, ela vai deixar de ser uma esfirra e vai virar um empadinha. Não sei o que ela vai virar, mas fica bom. Caralho, viado. Ficou bom pra caralho. Aí a batata palha combinou. Mano, tudo combina. Porque é tipo uma esfirra, tá ligado? É uma esfirra, mas é melhorada. Enfim, bom dia pra vocês. Estou com essa ideia desde ontem. Eu vi a esfirra. Falei, mano, vou fazer um vídeo. Na verdade, dá muito tempo que eu queria gravar esse lifehack. Preciso engolir a esfirra. Detalhe, ficou fria. Eu vou esquentar mais um pouco. Bom, eu queria gravar esse lifehack faz um tempo, faz alguns meses. Mas eu não sei se vocês iam gostar. E na verdade, eu ainda não sei se vocês gostaram. Se vocês fizerem lifehacks da vida, me falem. Mandem no Twitter e tal. Ah, Patife, faz esse que eu vi e tal. Ou eu tento trazer mais. Eu quero saber se vocês também têm alguns lifehacks. Todo mundo tem um lifehack. Todo mundo tem um truque que é só dele, tá ligado? O brother vai lá e cria um, mano, um prazo que só ele come, tá ligado? Tipo, eu como, por exemplo, bisnaguinha, sabe? Bisnaga, chuchada no Danone, assim. É bom. Pra mim é um lifehack, entendeu? Eu quero saber de vocês. Pra mim, espero que tenham gostado. Não esquece seu joinha. Tamo junto, molecada. É nóis. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!